Salve amigos do canal Portal Anos 80, uma viagem ao passado, tá aí. Pessoal, tô fazendo aqui algumas mudanças na 400, tá ok? Lembra que eu falei no vídeo anterior que eu tinha, que eu queria deixá-la com o modelo original, né? O mais próximo do original. Então, ontem fui lá no Sítio Cercado, né? Quem conhece Curitiba aí, conhece o Sítio Cercado. Estive lá e fui pro anúncio desses suportes aqui da seta, tá? E o que que acontece? Chegando lá, o cara tinha as rodas originais da CB400, pra venda também. Um anúncio em outro grupo, não tava no LX e tal. E daí, vai que acabamos negociando, as rodas tá ali do outro lado, na minha oficininha ali. E eu vou, antes de pôr ela na moto, eu vou ter que fazer uma restauração. As rodas tão boas, mas tem uns princípios de ferrugem no cubo. Então, eu vou tá que tá fazendo um trabalho lá. Antes disso, o que que eu vou fazer? Chegou ontem pra mim, comprei no Mercado Livre. Chegou a relação da 450, porque as rodas são 450. Vou pôr a relação nova, tá? A relação tá ruim. E chegou o pneu dianteiro, tá? Comprei aí um pneu de custo mais baixo, tá? Mas é um pneu considerado até bom. Tá? É o Magion Viper. E então, eu vou tá pondo esse pneu na quarta ou na quinta. Que na quarta-feira chega o traseiro, tá? Então, o dianteiro já chegou. Chegou a relação. E chegou os piscas modelo original. Então, fui lá ontem, negociei, comprei o suporte. Tá aqui a carcaça dele, que tava com tudo. Tava até ainda com as setas Mandrake, tá? Com as setas originais, né? E você vê, uma seta aí que quantos anos, né? Quantos anos ela tava na moto, né? 40 anos, né? 40 anos. As setas Stanley, né? As setas original. Tá ok? Então, tá aí. Então, resumindo o assunto. Eu tô pondo já, já fixei desse lado do outro, tá? O suporte. A princípio, veio a churrasqueira. Não vou pôr a churrasqueira. Que a churrasqueira, na época, era algo opcional. Então, não vou pôr a churrasqueira, tá? Eu acho que a moto... No meu caso, tá gente? No meu caso, eu acho que fica um pouco... Meio some um pouco a traseira da moto, né? Com aquela churrasqueira. Então, não vou pôr. Por isso que eu garimpei pra achar os suportes, tá? Então, eles tinham um pontinho de ferrugem aqui, mas ficou escondido, né? E do outro lado também já tá ali, tá? Então, o que acontece? Eu vou tá trocando também na frente. Eu vou tá pondo as setas que tá ali novo. Porém, pra pôr na dianteira, eu vou ter que desmontar toda a frente da moto, porque ele trocou o suporte de farol, ó. Ele trocou, ele colocou um aqui. Eu não sei de qual moto que é, mas é um pequeno, tá? Os originais tem as orelhinhas aqui, ó. Pra... A imagem tá escura, não vai sair legal. Mas os originais tem aqui a orelhinha que vai... A seta original, né? Que são esses daqui, ó. Olha aqui, ó. Ele tem a orelhinha, tá vendo? Ele tá meio sujinho aqui, mas tá bom. Ele tem a orelhinha aqui. Aquele lá não tem. Além de ser mais curtinho, o dela é um pouco maior, tá? Entendeu? Então, eu vou tá fazendo essa substituição aí. Já pra ficar a parte de cima ok, como original. Aí, na sequência, o que eu devo tá fazendo? Devo tá... Eu vou montar os pneus, tal, nessa roda mesmo. Daí, vou fazer todo o processo de transferência dela. Que ela já vai tá com a elétrica já toda original, né? E, então, kit relação novo, os pneus novos. E daí, eu vou tá documentando ela. Pôr na placa nova, tal. E fazendo a documentação. Aí, depois, eu vou tá procurando algum profissional pra tá fazendo pra mim essa restauração das rodas originais. Pra mim, tá pondo nela. Mas, antes disso, ainda em tempo de fazer a transferência, eu vou tirar o escape 2 em 1. Tá aí o escape 2 em 1, né? Bichão 2 em 1. Muito barulho. Vou tirar e vou pôr os escapes duplo, né? Que é o modelo original dela. Então, a tendência é ela ficar toda original no futuro aí, tá bom? Ou no modelo original. Tá ok? Portal Anos 80. Uma viagem ao passado. Vem conosco aí. Se inscreve no canal. Dá aquele like legal. E vamos que vamos, criança! E vamos lá! Pra mim, tá bom. Música E vamos lá!